Salve aí galerinha, meus inscritos, estou trazendo aqui um vídeo de Pokémon, a versão é Live Green, isso mesmo, essa versão é muito boa pra jogar, eu vou começar a trazer hoje pra vocês, espero aí que vocês conheçam aí pelo menos Pokémon, né, porque senão fica meio ruim, mas vamos fazer isso então. Então, se vocês quiserem baixar aí, vai tá tudo no Google mesmo, é só vocês pesquisarem, tem várias versões além do Live Green, aí é só vocês pesquisarem lá, espero que vocês estejam me escutando bem, entendam aí. Primeiro, tá falando aqui, tá, vou colocar meu nome, colocar João mesmo, porque aí faz menos tempo, né, que é muito melhor. João mesmo, tá certo. Ih, tem, tem, tem rival, vamos colocar o nome dele de Kenny, o nome do meu rival vai ser Kenny. Ó, espero mesmo que vocês estejam escutando aí, porque senão fica meio chato, mas vamos lá. Eu meio que já tentei jogar alguma versão, e foi muito bom, mas, peraí, aqui, deixar o jogo mais rápido. Aqui tá minha mãe, na mesinha, tranquilinha. Eu sei que primeiro eu tenho que vir aqui, eu não tentei jogar antes, eita. É porque, é, teve um, teve uma pessoa que me falou, porque ele já jogou, e essa pessoa me falou que faz assim, porque é melhor. Aí esse do meu lado aqui também é o rival. Ah, aqui vai, tá falando de Pokébola, eu tenho que escolher as Pokébolas ali da mesa. Deixa eu ver. Ó, tem o Bubassau, que é, que é um Pokémon de planta. Tem o Squirtle, que é um Pokémon de água. E tem o Charmander, que se transforma em Charizard, todo mundo gosta. Eu peguei ele mesmo, porque, acho que ele é melhor que o Charmander, acho que ele é o melhor, né? Ah, acho que eu não vou deixar o nome pra ele, não. Vai! Como assim? Ah, tem que colocar mesmo, né? É, colocar ele chama. Chama. É, só pra cauterar o meu, né? Ele só pegou Pokémon pra cauterar o meu. Água vence de fogo, né? Vamos lá. Vamos batalhar aqui, né? Vamos ver. Tem que usar o Scratch. Tá. Tem que usar o Scratch. Tem o Whip. Nossa, deu mole, hein? Scratch. Scratch. Mais um Hit e acaba. Acabou. Ele é level 6. Tá. Já derrotamos aqui o nosso rival, né? O cara foi tentar cauterar o meu Charmander e não deu certo. Vamos lá pegar a trilha aqui, né? Tá bom. Tchau. Não, 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 não. Ih, já chegou aqui. Impede aí. Vamos ver se a gente derrota ele. Tomara que sim. Derrota. Mais um Hit só e acaba. Boa. Boa. Gente, eu peguei o Charmander mesmo por todas as razões que todo mundo pega, né? Charmander é um Pokémon muito legal, né? É bem forte. Mas também é por causa que ele se transforma em Charminion. E depois dele se transformar em Charminion, ele vai e se transforma em Charmander. Não, é Charminion e depois Charizard. Falei errado aí, desculpa. Ele se transforma em Charizard. Charizard é um dos Pokémon, é um dos meus Pokémon favoritos. Só que ele nunca vai passar o Greninja, né? Mas ele é... O Charizard é um Pokémon bem forte. E acho que ele é muito bom. Ele é voador e fogo. Tá, já chegamos numa cidade aqui. A primeira coisa que eu vou tentar fazer, né? É entrar no centro Pokémon. Sempre que vocês verem um lugarzinho vermelho que tá escrito PC, é Pokémon Center. Ou seja, o pé é centro Pokémon. E isso daqui se rila seus Pokémons. Aqui é o Pokémart, onde você compra as coisas. Professor... Ok. Tá. Recebi uma caixa. Tá. Eu tenho que voltar lá na... Eu vou ter que voltar lá na outra cidade. Porque lá eu vou ter que entregar essa caixa aqui pro professor lá. Porque... Aí o professor vai me dar alguma coisa lá. Deixa eu ver aqui. Vou falar com ele aqui. Eu queria pegar ali o bobaçá pra mim também. Olha lá, já entreguei. É... Meu rival também foi. Então, eu ganhei uma Pokédex. Eu ganhei uma Pokédex. E Pokébolas. Cinco Pokébolas. Tá, vem cá. A gente tem que voltar lá em cima agora. De novo. Passar sempre nos Codinhos que eu evito muito de... De... Batalhar com o Pocah... Ah, deixa pra lá. Mas tá bom que eu vou tentando evoluir meu... Meu Charmander. Meu Chaminha. Meu Chama. Mais 23 XP. Segue direto. Boa. Vai pra cima. Agora, pelo que eu sei, tem uma estradinha aqui. É... O meu... O meu... O meu colega aqui falou que tinha um velho deitado aqui porque ele nunca pegou Pokémon. Aí ele tava falando que ia morrer sem pegar Pokémon. Mas, vamos lá. Agora a gente dá uma Pokébola pra ele, ó. Nem tô mexendo. O velho tá fazendo sozinho. Olha lá. Eu dei uma Pokébola pra ele. E ele pegou um Weedle. Eu dei a Pokébola pra ele e ele pegou um Weedle. Ganhei uma TV... Pokémon, né? E eu sei que tá um ginásio pra cá. Só que esse ginásio tá trancado. A gente tem que fazer alguma coisa antes. Aqui. Aqui sobe. Vai aqui. Vai aqui. Tá. Ó. Pelo que eu sei, aqui a gente vai pra direita. Vai ter um treinador aqui. Dois Pokémons. Um Weedle. Eu sei que o Charmander, ele dá bem quanto a Pokémon de... É... Porque o Pedra ganha do... De Fogo. Opa. Level 9 já. Derrotamos aqui. Ih, era um homem. No desenho aqui, parecia uma mulher. Opa. Dá pra amassar essa mulher aqui. A gente não perdeu nosso Charmander. Pegou um Antídoto. Vai aqui pra cima. Ih, passamos direto. Trouxe... Vamos lá então. Ahn... Um Metapod. Será que eu batalho? Vai. Vou batalhar. Eita. Foi efetivo demais. Passei direto. Ali a pessoa não quer conversar com nós. Um Weedle. Um Weedle, não sei se eu capturo. Porque o Weedle é bom, mas... É... Tipo, em todas as versões, quando o Weedle tá mais fraquinho assim... O Weedle, ele... O Weedle, ele só tem... É... Dois... É... Dois ataques. Não... Não dois ataques. Ele tem um ataque que se chama Poison Sting. Que meio que, às vezes... É... Talvez consiga envenenar o... O Pokémon do treinador. E também... Ele tem um Weedle aqui, ó. Ih, leva nove. Nossa, se eu vencer esse Weedle... Ih! Ih! É... Level 10. Foi Hit Kill. Bom, já passamos desse treinador. Vamos passar aqui direto. Chegamos na Rota 2. Pelo que eu sei, quando a gente estiver com 16 de nível com o... O Charmander... O Charmander é 16 ou 17? O Charmander, ele evolui. É Charminio. Vamos lá. Já temos 11 minutos, mais ou menos, de vídeo. Pokémon Center e tal. Relímpio Pokémon de novo, sem querer. Foi mal. Vamos lá. Ih! Tem um ginásio ali. Ó, vou... É, pra... Eu sei que esse... Ô, Tita, peraí. Será que ele vai me levar... Ele vai me levar pro ginásio. Que mandado. Primeiramente, vamos ver o que é esse ginásio. Aí, Pedra. Foi o que eu te falei. Eu te falei não. Falei pra vocês, né? O... O Charmander não é muito bom quanto a Pedra. Ele tem o Ember, mas o Ember não é muito bom pra ele. Principalmente quanto o Guidudo. Vamos ver se o Ember vai. Viu? Nossa, eu vou passar... Eu vou passar muita raiva aqui. Nossa, o Scrat não é muito efetivo. Vai ser o Ember mesmo. Vamos indo no... No Ember. Nossa, esse Guidudo só tem... Negócio de defesa? Nossa, se for só isso, vai ser bom. Ah, não. Tem take. Foi o Guidudo. Level 11. Eu sei que no final aqui... O... O treinador... O líder de ginásio daqui... Ele tem um... Unix. Ele tem um Guidudo e um Unix. Que é depois desse aqui. Um level 12. Eu vou tentar a batalha com o Guidudo ali pra tentar chegar mais perto do level 13. Que me contaram aí... Falaram comigo aí, meu amigo. Porque ele já foi e já me falou direto que é melhor. Mas vamos lá. Foi como eu disse, tem um Guidudo. Só que eu sou muito ruim. Ah, eu usei o ataque errado. É, vamos lá. Ah, já foi. Não deu nem pra ir com o Guidudo. A gente volta pro centro do Pokémon. A gente rila o Charmão. Ia ser bom se eu tivesse um Widudo. Mas o meu Widudo ia tá muito... Um level muito fraco. Vamos lá. Eu acho que eu vou no Pokémart. Pra pegar... É... Poção. Se eu tiver dinheiro, né. Tenho 3... Não, senhor. Tem 3 mil. Não. Poção, não. Apel... Burr... Não. Espírito de Medicina. Não, não, não. É, vai ser poção mesmo. Vamos fazer umas 5. Porque só... Só faz 20 pontos de vida. Comprei mais um aqui. Isso aí. Se... Se... Não. Vamos lá. Aí, durante a batalha no ginásio, eu posso... Fazer o quê? Eu vou... E consigo controlar aqui. Mas eu posso passar direto. Porque eu já batalhei ali. E... Tomara que eu vença esse Onix, né. Porque o meu Charmander é só... Level 12. Vamos lá. Ember. Que eu sei que não vai dar tanto positivo sim, né. Se esse guidor eu ficar usando Defense Core... E... É... Defense Core... Sei lá como que fala isso. Esse ataque aí. Que só... É só aumenta a defesa. Vai ser bom. Ai. Tá usando Teiko agora. Beleza. É só ele não usar a poção. Que a gente se dá bem. Beleza. O Guidoda já foi. Agora o problema é o Onix. Nossa. Nem level 13 foi. Nossa. Onix. Level 14. E aí dá um ataque primeiro. Hum... Ah. Esse ataque acaba. Nossa. Eu vou passar muito aperto com o Onix. Eu sei. Eu já comprei poção. Tá. Eu vou tentar mais vezes aqui. Vamos ver no que dá, né. Se ficar muito grande o vídeo aqui. É... Chegar perto dos 20. Eu vou e paro. Vou tentar mais umas duas vezes aqui. O Guidoda eu sei que é a cabo. Só o Guidoda. Só que eu não posso usar Scroette. Eu sempre tenho que estar usando o Ember. Aquele Onix que vai acabar comigo, cara. Você tem que fazer Scro. Isso. Ah. Burney, boa. João Pedro. Deu Burney. João Pedro. Senhora. Meu pai tá te chamando. Tá. Peraí, gente. Já volto. Aí, voltei, galera. Tô com o level 3 aqui. Já. Metal Call. Eu sei que esse... Esse negócio não dá bem contra o... Nossa, já matou de primeira. Tá doido. É, já foi mesmo. Eu tenho que tentar evoluir... O Charmando pra Charminho. Eu vou acabar evoluindo ele no meio dessas barras. Batalha aí com... O... O Guidodo. Guidodo. É sacanagem. Eu peguei o Charmando, mas eu não sabia que era a pedra primeiro. Mas é bom, porque eu vou... Se eu evoluir ele pra Charminho aqui no meio dessas batalhas aqui, vai ser bom. Mas eu acho que não vai dar pra fazer muita coisa, porque eu só tô level 3 com ele mesmo. Metal Call eu nunca vou usar, porque Metal Call é pior ainda. Com esse tipo pedra não funciona nem ataque normal, tipo ataque físico, e nem ataque de... Como que chama? Esqueci o nome dos ataques. É tipo Metal Call, até ataque de... Ataque metal, essas coisas. Tá, o Axe não me atacou. Dá Burn. Isso. Ai, ajudou. Calma, Trico. Foi. Dá Burn. Ai, Deus. Ai. 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 Não ataca. Isso. Vai. 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 Ai, moleque. Consegui. Nossa Senhora. Passei uma perta aqui, mas consegui. Nossa gente, você não sabe como eu tô animado. Porque o Charmander não ganha nem ferrão de pedra. O bom foi aquele Burn que deu. Vai me dar o Rock Tomb? Ah, ele me deu o Rock Tomb. Tem M de Rock Tomb. Nossa, muito bom agora. Eita, travou. Tá. Ah, moleque. Nossa, agora eu tô muito feliz. Nossa. Aqui, tem M case. Ah, mano. Mas quem... Nossa, quem dera se eu consegui se colocar nele. Quando tá abre, ali embaixo ali, é que eu consegui colocar, mas se não te abre... Ah, que pena, cara. Nossa, eu queria tirar o Metal Clown. O Scrat. Nossa, cara. Eu fiquei tão animada agora. Galera, eu ganhei de pedra, cara. Nossa, agora eu tô muito feliz. Nossa, sério mesmo. Eita. João. Ah, professor. É... Negócio de Running. Ah, se eu apertar B, ó, galera. Ah, se eu apertar B, eu vou mó rapidão agora. Mas é isso, galera. Eu vou deixar o vídeo por aqui, porque já chegou nos 20 minutos. E... É... Não se esqueça de se inscrever aí no canal, se você não é inscrito. Compartilha meus vídeos aí com outras pessoas. Também instale esse Pokémon aí, que vocês também podem me dar dicas aí, quem é muito fã de Pokémon mesmo. Se vocês deixarem likes aí no vídeo. Eu sei que eu não tenho tantos inscritos assim. Mas... É... Se vocês deixarem o like aí no vídeo. Eu juro que eu vou trazer muito mais aqui do Pokémon. E... Vou parar por aqui. É... Espero que vocês tenham gostado. Também ativa o sininho pra vocês verem todos os meus vídeos. E falou pra vocês. Um grande abraço. Falou. Tchau. E fui.